Deus é a sua motivação Se Deus for sua razão para vencer, você nunca terá por que desistir Às vezes os planos dEle é diferente dos nossos E então ficamos tristes, angustiados, ansiosos Porém não cabe a nós entender os mistérios de Deus, mas sim confiar Se Deus encheu sua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na sua capacidade de passar por cada um Faça a sua parte e o impossível Deus faz acontecer Ele tem planos grandiosos para a sua vida Acredite nele e vá em frente Tudo o que Deus faz tem um propósito Ore, jamais duvide do poder da oração E quando você não tiver mais palavras para orar Apenas ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração Só com a força de Deus você terá a coragem necessária para vencer qualquer desafio Então, que a fé que habita em ti seja a motivação que você precisa para sempre estar com Deus E quando nada parecer fazer sentido Apenas confie e medite em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo Amém Motivação Cristã A Deus toda glória e louvor Música Música Legenda Adriana Zanotto